Boa tarde, boa tarde deputadas e deputados, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj, boa tarde a todos os convidados que estão aqui, boa tarde a todos os funcionários da Alerj também. Sob a proteção de Deus, inicio nossa sessão. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5250, barra 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural ou templo e espírito algum, mas meger. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda. Relator, Guilherme Delaroy, pendente de parecer da Comissão de Cultura. Para emitir parecer, nosso nome, deputado Tiago Galhaço. Senhor presidente, pela ordem, só em respeito à entidade, é Ogum Mejê. Mejê, eu falei Mejê. O senhor falou Mejê. Ah, desculpe. É Mejê, o Ogum é Mejê. Parecer favorável, presidente. É bom lidar com o deputado Culto. Isso é muito importante que ajuda a gente. Ajuda muito na hora. Mejê, é Mejê. Desculpe aqui. Favorável, presidente. Parecer favorável. Muito obrigado aí. Obrigado, Tiago Galhaço. Comparência desemitida. Em discussão. Não havendo quem querer discutir. Abstenção. Querer discutir aqui o nosso nobre deputado Samuel Monafaia. Não, é abstenção, por favor. Abstenção para o Samuel Monafaia. Em votação, a emenda da Comissão de Justiça. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai a redação final. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendado. Projeto de lei 6154, barra 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei nº 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o agosto azul e vermelho, de conscientização e cuidado preventivo com a saúde vasculhar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vá autógrafo. Projeto de lei nº 1742, barra 2023, de autoria do deputado, nosso nobre deputado, Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a proibição de interrupção de acompanhamento educacional especializado, terapias e tratamentos para neurodivergências por motivo de idade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, da emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vá autógrafo. Anuncio, projeto de lei 1934, barra 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a criação do programa Banco de Sangue, Intenerante, Imóvel e da Outras Providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vá autógrafo. Nosso novo deputado, autor Munir Neto, para a declaração de voto. Presidente, brazão, boa tarde. Queria agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram a favor desse projeto tão importante, 1934, de 2023. Tenho certeza absoluta que, com isso, com esse projeto, nós vamos salvar vidas. A dificuldade que os bancos de sangue passam, hoje em dia, é muito grande. E a gente, montando um projeto itinerante em busca de pessoas que querem fazer a doação de sangue em locais privados, públicos, em comunidade, vai aumentar muito a doação de sangue. E, com isso, nós vamos conseguir abastecer todos os bancos de sangue e não vai mais faltar, de maneira alguma, sangue em hospitais e clínicas. Então, é um projeto que vai salvar vidas. Isso que é muito importante. Obrigado a todos que votaram a favor desse projeto. Um abraço, presidente. Parabéns, nosso nobre deputado Munir Neto. Acho que está acontecendo muito hoje no nosso Estado esse problema de falta de sangue, banco de sangue. Então, isso é muito importante. Parabéns. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 2978, barra 2017, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que proíbe a castração química de cães no Estado do Rio de Janeiro. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emenda, de defesa do meio ambiente favorável, com as emendas da comissão de Constituição e Justiça, de economia, indústria e comércio favorável, com as emendas da comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafim, Célia Jordão e André Correia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio. Anuncio. Bota aí atrás. Peraí, Pé, já vou ver. Rosemberg está com o microfone aberto, quer falar, meu nosso nobre deputado. Eu vou ver o negócio, me libera aqui o negócio para o Canela. Falar alguma coisa, nosso nobre deputado, Rosemberg? Boa tarde aí. Boa tarde, presidente. Não, presidente, é só saudade. Obrigado. Valeu, campeão. Anuncio. Projeto de lei número 3065, barra 2017, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adequação às normas de conforto ambiental dispostas na NPR 15.220, barra 3, em todos os programas de construção de moradia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, parecendo a Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de defesa do meio ambiente favorável, de política urbana e habitação e assuntos fundiários favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, Maxi Lemo, Jorge Felipe Neto, Jorge Felipe Neto e André Correia. Em discussão, não havendo canqueira de discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Em primeira, volta em segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução número 1712, barra 2022, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que concede o diploma, Routzi Felipe Scheder, ao pastor Jorge Pedro Teixeira. Parecendo a Comissão de Normas Internas e Proporcionais Externas, favorável. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 30, barra 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, à Ilustríssima, Céu Silva Calvocante. Parecendo a Comissão de Normas Externa e Proporcional Externa, favorável. Relator, Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Voto contrário. Voto contrário. Voto contrário. Voto contrário. Voto contrário. Voto contrário. Com a abstenção do nosso nobre deputado. Contrário. Daniel Liberon e Rosenberg Reis. Também. Contrário, presidente. Boa tarde. Abstenção, presidente. Oi? Abstenção. Tá, já botou aqui o Rosenberg, a extensão. Alô. Samuel Monafaia. Pode falar, deputado. Sim, o contrário. O contrário. E o Monafaia também. A nossa nobre deputada, Dani Balvin. Presidente, queria agradecer a sensibilidade da casa e queria aproveitar o espaço para louvar a trajetória política da CEL. CEL Silva Cavalcante é uma mulher transexual, psicóloga, que comandou uma campanha importante em defesa das pessoas LGBTQIA+, para que tenham tratamento justo e digno, que respeite tanto a sua orientação sexual quanto a sua identidade de gênero. É uma mulher valorosíssima que nasceu em Pernambuco, mas que se radicou aqui no Estado do Rio de Janeiro, onde cursou graduação em psicologia, seu mestrado e atualmente cursa o seu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa que tem um impacto significativo, articulado à atenção do Sistema Único de Saúde, especialmente para pessoas LGBTQIA+. E é, se destaca, CEL, por ser a primeira pessoa não se gênera a presidir um conselho profissional. Ela atualmente é presidenta do Conselho Regional de Psicologia aqui do Estado do Rio de Janeiro. E essa presidência é um marco simbólico na luta pela dignidade, pelo respeito a pessoas transexuais, travestis, mulheres lésbicas, aproveitando, inclusive, que nós estamos no mês da visibilidade lésbica, homens homossexuais. Enfim, parabéns, CEL, pela sua trajetória. Essa casa reconhece merecidamente os seus esforços no sentido da construção de uma sociedade equânime, justa, diversa, que supere todas as formas de intolerância, de preconceito de discriminação e opressão. Muito obrigado, a nossa nova deputada Dani Balbi. Anuncio, projeto de resolução número 30, barra 2023, de autoria... Não, é o de baixo. Desculpe. Projeto de resolução número 542, barra 2023, de autoria do deputado Fede Pacheco, que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma à Federação do Atesanato do Estado do Rio de Janeiro, FFAF. Aparecida a comissão de normas internas e proporcionais e externa favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai à promulgação. Nosso nome, deputado. Anuncio, projeto de resolução número 837, barra 2024, de autoria do deputado Léo Vieira, que concede o diploma Rússi Vip Xeder ao pastor Samuel Câmara, presidente nacional da Convenção da Assembleia de Deus do Brasil. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, o projeto de lei do deputado Léo Vieira, é o projeto de lei, não, é o projeto de resolução 837, de 24. Ele quer conceder o diploma Rússi Vip Xeder ao pastor Samuel Câmara, presidente nacional da Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, Cádib. O projeto de resolução 169, de 23, um ano antes, de autoria do deputado Samuel Malafaia, o projeto de resolução, concede o mesmo diploma ao mesmo pastor Samuel Câmara. Então, solicito a vossa excelência o envio do mesmo, a CCJ, para verificar a hipótese clara em sofismável, da anexação. A presidente defere o seu pedido, tá, Luiz Paulo? Anuncio. Indicação legislativa número 71, barra 2023, de autoria, deputada Dani Balbi, que solicita ao excelência, senhor governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, que encaminhe o projeto de lei relativo à correção monetária do piso salarial do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, Felipe Soares. É em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, nossa nobre deputada Dani Balbi. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Cumprimento meus colegas deputados e cumprimento também aquelas e aqueles que nos acompanham pela TV Alerte, para discutir especialmente a indicação legislativa que fiz no início da minha legislatura, pedindo para que o governador do Estado do Rio de Janeiro enviasse para essa casa matéria que dispõe sobre o estabelecimento de valores atualizados para a integralização do piso regional aqui do Estado do Rio de Janeiro, popularmente conhecido como salário mínimo estadual. É uma política importantíssima para o fortalecimento da classe trabalhadora, de modo geral, que é uma prerrogativa do Poder Executivo apreciada pelo Poder Legislativo. A realidade do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos é calamitosa. Nós sabemos que enfrentamos, pelo menos nos últimos cinco anos, pressões inflacionárias de toda a ordem que impactaram especialmente o mercado de trabalho formal e que depreciaram de forma sensível o rendimento das famílias, que são os agentes econômicos mais importantes e vulneráveis e, portanto, é muito importante que os Estados, para, inclusive, promoverem políticas de reaquecimento da economia, sejam sensíveis à realidade da recomposição orçamentária das famílias através de medidas e mecanismos como esse, que são a avaliação e a reconstrução do piso regional aqui do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo patamares mínimos. A defasagem salarial que nós temos hoje, em 2023, é de tal gravidade que, atualmente, as duas primeiras faixas salariais previstas, tanto no inciso primeiro e no inciso segundo do artigo primeiro da lei, que está em vigor de 2018 a 7.898, é menor do que a prevista no piso nacional. E qual é a gravidade disso? O Rio de Janeiro é um dos Estados com maior custo de vida dentre os entes da federação. Ou seja, a classe trabalhadora é extremamente afetada por consequência. A roda da economia real, ela começa a ser emperrada porque os agentes mais dinâmicos da economia, que podem, inclusive, ser uma solução, uma ferramenta para o enfrentamento da crise de arrecadação, que vai impactar nos cofres públicos, também são muito afetados. Então, é muito importante que o governador envie para essa casa mensagem dispondo sobre a atualização do piso regional e para que nós possamos ter uma garantia mínima de recebimento e que possa impactar, sensivelmente, a classe trabalhadora, levando em conta, inclusive, os índices alarmantes que dão conta de observarem que o índice nacional de preços repassados ao consumidor aqui no Rio de Janeiro são maiores, inclusive, do que em algumas cidades grandes, como, especialmente, no estado de São Paulo e cidades do estado de São Paulo. A defasagem das menores faixas chega em torno de 40%, ou seja, a classe trabalhadora do estado do Rio de Janeiro tem uma defasagem, desde 2018, especialmente 2019, de 40%, perdeu rendimentos em torno de 40% do seu rendimento médio. E isso afeta quem? Afeta as empregadas domésticas, afeta as trabalhadoras e os trabalhadores que estão na informalidade, afeta especialmente a população preta, pobre, periférica, favelada do estado do Rio de Janeiro, que ocupa os postos de trabalho mais precarizados e que não vê os seus vencimentos acompanharem o aumento da cesta básica, do custo com eletricidade, do custo de vida, um custo de vida altíssimo que só aumentou nos últimos anos. Governador, é um apelo que as centrais sindicais, que os movimentos de trabalhadoras e trabalhadores, que os sindicatos, que as organizações fazem, além de outras faixas de salariais que contemplam trabalhadores, inclusive em nível superior. Eu recebi no meu gabinete também trabalhadores da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas que também estão esperando um reajuste, a recomposição das perdas acumuladas nos últimos cinco anos, para que possam ver os seus vencimentos, no mínimo, acompanharem o aumento sensível do custo de vida no estado do Rio de Janeiro. É muito importante, claro, deputado. Rapidinho, deputada Dani Balbi, era para me congratular com a sua propositura, dizer que a vossa excelência está coberta de razão. O governo, para o que ele quer, reajusta tudo e mais alguma coisa. O piso salarial está represado há uns quatro anos. Isso significa cinco anos. Cinco anos me corrige, deputado Luiz Paulo. Então, o governo tem que mandar. Claro que a iniciativa é do Executivo, por isso que a vossa excelência fez uma indicação, senão teria feito uma lei. Mas é uma indicação que tem toda a razão de ser. Quer dizer, você não corrigir por cinco anos alguma coisa, deputada Marina do MST, significa arrochar e vai caindo cada vez mais. E é curioso que nós estamos num momento, no país, que cresce a renda dos trabalhadores, cresce o emprego. Se fosse exatamente o contrário, ia dizer, olha, ninguém aumenta. Não é o que acontece. Os salários têm aumentado, que é uma boa notícia. Depois de muito tempo, graças a uma série de medidas, sobretudo do governo federal, a economia tem aquecido, o emprego tem aquecido, o salário tem aquecido. Não justifica esse represamento. Até para apoiar a vossa excelência, está coberta de razão. Obrigada. Uma parte também, por favor. Eu vou dar certeza. Senhora deputada, em 2019, o governador, que naquela época estava de plantão, propôs uma recomposição de zero. Zero. Porque o sonho do governador cassado e do atual é, na verdade, não tocar nesse assunto para o nosso piso regional ficar menor que o salário mínimo nacional. É esse o objetivo fundamental. Se a gente for cotejar hoje, possivelmente, esses limites já estarão muito próximos. Tem razão, vossa excelência. De outro lado, se a gente faz essa proposta, é vício de iniciativa. Então, ficamos demandando e eles não se mexem. Se, pelo menos, eles propusessem, assumissem e mandassem a recomposição em zero por cento, a gente podia aqui emendar para valores compatíveis. Então, tem, vossa excelência, a razão de estar demandando fortemente essa questão. Obrigada. Só para concluir, deputado Luiz Paulo, nós, desde o início da legislatura e por ocasião da assunção da presidência da Comissão de Trabalho, fizemos rodadas intensas e extensas de negociação com as centrais sindicais, com representantes de diversos sindicatos, e também tentando sensibilizar algumas organizações patronais no sentido de um acordo feito através, inclusive, pelo Conselho Estadual de Trabalho e Renda, que é quem tem a prerrogativa de organizar esse acordo e enviar para o governo do Estado do Rio de Janeiro, para que, a partir disso, ele possa estabelecer parâmetros para essa lei. E nós não avançamos. Não avançamos por muitas razões. Uma delas é o enfraquecimento das centrais sindicais e dos sindicatos depois da reforma trabalhista, o que vai impactar, inclusive, nas convenções coletivas que não acompanham a necessária correção, tendo em vista os índices que eu citei aqui, que dão conta de demonstrar o aumento do custo de vida aqui no Estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, as empregadas domésticas, as trabalhadoras e os trabalhadores de edifício, técnicos eletricistas, enfim, e até também fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que têm recebido no meu gabinete, que têm demandado e pressionado fortemente para que nós toquemos essa pauta, façamos as correções, enfim, conversei com representantes do Diese, não há justificativa para que nós não fortaleçamos a bandeira em torno da revisão e do reajuste do piso salarial, especialmente para as faixas, para os CBOs que recebem menos, que foram mais afetados, porque, além de impactar, sensível e para melhor a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, eles são uma ferramenta importante para que a gente melhore, reaqueça a economia fluminense, que deve passar, certamente, pela valorização da força de trabalho e aumenta a renda das trabalhadoras e dos trabalhadores, perseguindo, obviamente, o menor índice de desemprego e a melhoria de vida da classe trabalhadora. Então, obrigada, fica aqui o nosso apelo, um apelo que não é só da nossa mandata, mas que encontra nela voz, força e atuação, contem sempre conosco, estaremos sempre firmes, focos e vigilantes na defesa intransigente dos interesses da classe trabalhadora aqui do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, aprovado, vai a publicação. Anuncio. Indicação legislativa 271, barra 2024, de autoria do deputado Rosenberg, que solicita ao silenciar o seu governador do Estado do Rio de Janeiro a implantação do programa Ije Arraial presente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Na forma que menciono, aparecendo a comissão de indicações legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares. É em discussão. Para discutir, presidente. Primeiro, deputado Carlos Mink, que é mais jovem que eu. Depois ele é eu. O deputado Luiz Paulo é mais experiente do que eu. Mas nós ambos somos, de algum olhar, somos decanos junto com o deputado Átila. Somos um triunvirato de decanos, não é verdade, Luiz Paulo? Cada um por uma razão diferente. Bom, mas eu vou discutir mesmo esse projeto. Já discuti até com o Luiz Paulo, que tem emendas boas sobre isso. Também estava falando sobre isso com a deputada Élica, com a deputada Marta Rocha, que também estava preocupada. Presidente Brazão, deixa eu lhe dizer. O objetivo do deputado Rosenberg Reis é bom. Ele quer impedir que haja ataques antissemitas contra clubes, sinagogas, etc. Agora, ele comete um erro, que ele fala programa Israel Presente. Israel é o nome de um país. O certo seria, como a gente tem programas contra o racismo, o certo seria um programa contra o antissemitismo, de proteção à comunidade. Eu quero dizer que eu, por acaso, sou o único deputado judeu aqui da Assembleia. E claro que eu combato o antissemitismo, mas como eu combato o racismo e a islamofobia também? A gente tem que combater todas as formas de preconceito e racismo. Há, em certos setores, um problema em combater o antissemitismo, porque como o governo de Israel tem cometido muitas mortes na faixa de Gaza, etc., muitas pessoas acabam confundindo o governo com uma comunidade. E tem dificuldade, até pessoas da própria esquerda, como são muito críticas, com razão, a coisas que acontecem lá, acabam identificando como se todos os judeus fossem responsáveis por isso. Você não pode nunca considerar que a ação de um Estado compromete toda aquela comunidade, ou aquelas pessoas que têm uma determinada religião. Isso é um erro gravíssimo. Nós temos que combater o antissemitismo, mas não é um programa Israel presente, até porque Israel é outro país, não pode estar presente aqui. O certo seria ou um programa de segurança presente para combater o antissemitismo, os atentados, ou um programa de combate ao antissemitismo, assim como há programas de combate ao racismo, à islamofobia e aos preconceitos contra todas as religiões evangélicas, católicas, que há perseguições também em relação a católicos e evangélicos. Muito bem. Então, o deputado Luiz Paulo, ele fez emendas. Algumas dessas emendas vão exatamente no sentido que eu estava falando. Claro que eu não conhecia antes, eu sei disso porque ele me mostrou agora as emendas dele. E eu acho que ao discutirmos as emendas, nós vamos poder depois aprovar. A gente não vai votar hoje, porque o projeto está emendado. E essas emendas vão ser discutidas na CCJ, seguramente também, deputado Luiz Paulo, na comissão que combate o racismo, a intolerância religiosa. E o projeto será aprovado, devidamente ajustado e emendado. Mas melhor ouvirmos o deputado Luiz Paulo, que é quem estudou o projeto e a ele ofereceu emendas. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado. Obrigado, nosso nome, deputado Canoim, para discutir nosso nome, deputado Luiz Paulo da Rocha, nosso mestre. Senhor presidente, parte da minha discussão foi abordada pelo deputado Carlos Mink, que, como ele colocou, é descendente de judeus e tem como bandeira a luta contra qualquer forma de preconceito, principalmente a posição antissemitista que tem. Como eu já sou mais genérico, eu vejo descendência por DNA, eu tenho uma pilha de descendência. Inclusive, 2% do meu DNA vem do povo judaico. Mas 2% vem da Serra Leoa. Outros por cento vem da Geórgia. Nós somos uma salada de fruta de DNA. E que bom, que bom, porque somos uma civilização. Somos todos misturados. Mas veja só, a proposta do deputado Rosenberg Reis não faz nenhum sentido, porque o programa existente chama-se segurança presente. Então, primeira hipótese, ele vai criar um programa, ele quer que crie um novo programa, Israel presente. Quereria eu, então, criar um programa Líbano presente, porque o Hamas está lá no Líbano, bombardeia Israel, Israel quer bombardear o Hamas, e acabar bombardeando o Líbano. E se é por causa da presença de Jesus, talvez o Líbano, o deputado Fábio Silva não vai me desmentir, talvez seja um dos países que mais andou Jesus dos seus 30 aos 33 anos. Então, é o país que mais tem igrejas históricas, o Líbano. Então, o programa é segurança presente. E para aplicar o programa segurança presente, não precisa de indicação legislativa. Ele faz uma indicação simples e diz o seguinte, coloque o segurança presente, senhor governador, para evitar a criminalidade, perto de sinagólogas, escolas, clubes e cemitérios israelenses. Resolveu com uma indicação simples. Mas aí eu fiz a emenda, modificando... judaicos. É, judaicos. modificando a emenda, para ele fazer o segurança presente. E exatamente aplicar o segurança presente nas sinagólogas, escolas, clubes e cemitérios judaicos e de qualquer outra origem. Porque a obrigação do Estado é proteger de vandalismo, de preconceito, todas as etnias, sem exceção. Então é para sair de pauta, para merecer uma reflexão, etc. Porque essas coisas, às vezes, em vez de defender, aguça mais os problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nosso nome, deputado Luiz Paulo da Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas. Retorno às comissões. Anuncio. Indicação legislativa nº 304, barra 2024, de autoria do deputado Chico Machado, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a implantação do programa Patrulha Rural, no município de Casimiro de Abreu. Parecer da comissão de indicação legislativa, favorável. Relator, Felipe Soares. Em discussão. Não havendo com quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vá a publicação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nosso nome, deputado Carlos Mim. Senhor presidente, o meu pela ordem, diz respeito à questão da educação, então, eu chamo a atenção de vários deputados, deputado Serafine, deputado Élica, deputada Renata, deputado ecossocialista Jari, Marina do MST, deputada Dani Balbi, deputado Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, que se preocupam muito com a educação. Qual é que é a minha questão? Eu recebi duas comunicações, presidente Brasão, de professores e diretores da rede estadual. O que eles dizem? Que os corregidores, tem uma corregidoria na Secretaria de Educação, estão aplicando diariamente sanções pesadas aos diretores das escolas, muitas com perda de salário por 45 dias. Está virando uma rotina, a categoria está apavorada. Diz essa pessoa, que já foi diretora, não é mais. Não sou mais diretora, mas sou uma das fundadoras da Associação dos Diretores. Alguém tem que parar, me ajude, por favor. Estamos vivendo uma ditadura. O que eu acrescento? Existe, deputado Luiz Paulo, uma corregidoria. O corregidor não é um educador, deputado Flávio Serafini, é um policial militar. E entre os corregidores, há policiais militares. Então, deputada Marina do MST, eu acho que nós, deputados, deveríamos, junto com a liderança do governo, com a presidência, com deputados independentes serem da base ou da oposição, rogarmos que, na Secretaria de Educação, que a corregidoria seja de educadores, de professores, de auditores. Ou seja, então, quem vai julgar se os professores estão assim assados são policiais militares? Quer dizer, é uma militarização da corregidoria. e está impondo, frequentemente, multas com perda de salário de 45 dias. O salário já não é nenhuma maravilha, deputada Renata Souza. Agora, imagina tirar 45 dias de salário por razões obscuras, sem saber exatamente quais são, por um corregidor que não é professor, que não é alguém da auditoria. é uma pessoa que foi pensada da polícia para julgar os diretores e diz que está frequentemente multas, uma rotina e a categoria está apavorada. Eu acho que cabe a nós, parlamentares, deputada Dani Balbi, deputado Flávio, nós votamos os recursos para a Secretaria de Educação, aliás, nós todos sempre queremos mais recursos, melhores salários, mais escolas, deputado Jari, melhor aparelhadas. Então, como os diretores são punidos de uma forma drástica e frequente por pessoas que sequer conhecem o sistema educacional, eu não tenho nada contra a Polícia Militar. Agora, imagina se um corregidor da Polícia Militar fosse um professor que não conhecesse absolutamente nada da rotina diária de um PM. Seguramente, vários deputados aqui estariam protestando. Então, eu acho que é razoável que esse parlamento, e com isso encerro, peça, presidente, que a Secretaria tenha juízo, tenha misericórdia, coloque professores na corregidoria e deixe de punir, sem razões claras, os diretores com 45 dias sem salário. Então, fica aqui a reprodução dessas denúncias que eu recebi e esse meu apelo não é contra a Secretaria, não é contra a Educação, é a favor dos professores, a favor dos diretores, a favor de processos que sejam claros, fundamentados por conhecedores do sistema educacional. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Nosso nobre deputado, Luiz Paulo da Rocha. Senhor presidente, aqui, só valeu o projeto e seguramente vai ser aprovado, mas eu insisto, em V. Exª, esse 13º da pauta, a nossa Comissão de Indicação Legislativa, no meu entendimento, vem dando parecer, muitas vezes, errôneo, porque, veja só, nosso querido irmão, irmão, porque não é possível que alguém não goste dele, deputado Chico Machado, ele quer que o governador implante um programa de patrulha rural no município de Casemiro de Abreu e vem junto o anteprojeto de lei. Olha, o programa é de implantação, tem que ser programa de patrulha rural. Nos municípios, será objeto de indicação simples. Então, esse voto aqui não deveria ser pela TIL, devia ser pela TIL. Aí, como a gente aprova, imagine, nós temos dezenas de municípios rurais. Se o governador quiser botar uma patrulha em cada um município, ele vai mandar um projeto de lei para essa casa? Só perto de Casemiro de Abreu, o senhor conhece bem, nós temos Macaé, nós temos Campos, nós temos Rio das Ostras, etc. Então, aqui é típico do voto de TIL, faz a indicação simples, é mais rápido, não precisa vir em plenário, vai direto para o governador. E aí, a gente acaba batendo o martelo aqui, aprovando, vai para a sanção do governador. Uma perda de tempo, um gasto desnecessário, quando a indicação simples é para isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nosso nome, deputado. Luiz Paulo. Anuncio, indicação legislativa, número 330, barra 2024, de autoria, nossa deputada Marina, do MST, que solicita o excelentismo, seu governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagens, dispondo sob a transformação do Colégio Estadual Leopoldo Oscar Stutz, em centro de ensino integrado em agroecologia, Leopoldo Oscar Strutz, localizado no município de Bom Jardim, parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Questão de ordem, senhor presidente. Como no outro, eu critiquei, nesta, o voto está correto. Governador não precisa mandar mensagem para nada disso. Então, transforma no Matiz, a deputada vai, faz o ofício para o senhor governador no mesmo sentido. Aqui, só para mostrar quanto a gente, veio o voto certo lá, não estava. Parabéns, nossa nobre deputada Marina do MST. Em discussão, para discutir, nossa nobre deputada autora Marina do MST. Obrigada, presidente. Obrigada também, Luciano. Obrigada, presidente. Só ressaltar aqui do mérito da nossa indicação legislativa transformada em indicação simples, presidente, ressaltar aqui três elementos da importância que nós achamos de ter, de encaminhar ao governador do estado esse envio de mensagem dispondo sobre a transformação do colégio estadual Leopoldo Oscar Stutz em centro de ensino integrado em agroecologia, Leopoldo Oscar Stutz, que é localizado lá no município de Bom Jardim. E aí quero destacar três elementos principais, presidente. Primeiro, da importância que nós temos de transformar e valorizar as políticas de educação da agricultura familiar camponesa aqui do nosso estado. Em todo o nosso estado, principalmente porque tem por base esse tema da escolarização das populações do campo. Então, trazer essa indicação legislativa, mesmo transformada em simples, é para nós também poder fazer isso da Assembleia Legislativa ter esse olhar da importância de valorizar as políticas públicas agrárias com ênfase na agricultura familiar no nosso estado. O segundo, presidente, é a gente ressaltar aqui que o acesso e a permanência nas escolas rurais é ainda um dos maiores desafios que nós temos no nosso estado, principalmente em se tratando das mulheres e da juventude. Na grande maioria dos casos, o nosso povo vai para a escola, frequenta até o quinto ano e depois tem que sair do campo para ter a possibilidade de estudar. Então, vão para os distritos ou vão para as grandes cidades que são mais próximas ali. Então, para a gente também ter esse olhar da importância de a gente ter política pública que garanta principalmente a juventude em ter acesso à educação no meio rural. E o terceiro, presidente, é de fato da gente pensar em políticas de melhorias de ensino que nós possamos ofertar aos povos do campo no nosso estado. E, nesse sentido, os desafios que estão sendo preconizados no Plano Nacional de Educação, que tem como meta a ser alcançada para a elevação da escolaridade e a universalização da educação básica no meio rural, também dialoga com esse desafio. Então, trazer principalmente esses três elementos, presidente, da importância que nós temos para valorizar essas políticas que são voltadas para a agricultura familiar. Políticas de valorização da produção, da educação, da capacitação e garantias que o nosso povo do campo tenha, de fato, acesso aos meios de educação no mundo rural aqui no nosso estado. Obrigada, presidente. Muito obrigado, nossa nova deputada Marília MST, autora. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão em votação o parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam o tema, esses como estão, aprovado, retorna a autora para elaborar a indicação simples. Pela ordem, presidente. Pela ordem do nosso nobre deputado Carlos Mim. Vossa Excelência, veja que eu estou prestigiando a vossa presidência, fazendo muitas intervenções, é pedido do senador Marquinho. Presidente, vou falar rapidamente uma coisa, eu esperei chegar o deputado Amorim aqui, porque nós discutimos na CCJ hoje um assunto importante que eu trago e diz respeito a todos os deputados, todos os deputados e deputadas. Alguns meios de imprensa falaram que a Assembleia Legislativa tinha aprovado a emenda PIX. Isso não é verdade. Então, é sobre esse ponto que a CCJ discutiu, cadê o deputado Amorim? Estava aqui agora mesmo. Ah, está aí. A CCJ discutiu e eu trago aqui para nós todos, que é o seguinte, vejam, o deputado Luiz Paulo, inclusive, na CCJ, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, vossa excelência na CCJ fez até um histórico de como nós chegamos depois de cinco anos a aprovar as emendas impositivas e referiu a isso tudo no expediente inicial. O que acontece? As nossas emendas impositivas, deputado Jari, são 0,37% das despesas líquidas. 0,37% da receita corrente líquida. 0,37%. 0,37%. Aqui no meu modo de ver está até... 0,37% do ano. Exatamente. Então, outra coisa, as nossas emendas aqui são todas individuais. Não tem aqui emenda de comissão, emenda de bancada, são perfeitamente identificadas. Outra coisa, nós somos obrigados a dizer que ponto do orçamento que a nossa emenda vai. Então, para um programa, para educação, para tal programa, para saúde, para tal programa, etc., etc. E elas são rastreáveis. E mesmo quando elas vão para alguma prefeitura, se sabe qual é o deputado, qual é o valor e o que a prefeitura... para que área que a prefeitura vai fazer. Portanto, chamar as nossas emendas impositivas de 0,37%, quer dizer, não chega a uma unha do dedo mindinho do que é no Congresso, que são bilhões e bilhões. Eu quero dizer que eu, pessoalmente, sou a favor da posição do ministro Flávio Dino, depois referendada por todos os ministros do Supremo. Tem mesmo que ter transparência, destinação, rastreabilidade, autoria confirmada. Mas a nossa tem isso tudo. E, além disso tudo, tem um volume que em nada disputa os recursos do Executivo. Portanto, a comparação não procede, não é correta. Vários deputados, a deputada Célia Jordão disse que de manhã teve que dar uma entrevista esclarecendo isso numa rádio da sua região. Eu também tive que esclarecer isso. Então, foi importante que a CCJ tivesse uma posição, deputado Fred Pacheco, consensual entre todos os deputados. E o deputado Amorim ficou de falar com o presidente da Casa para ser uma posição do Parlamento esclarecendo que as nossas emendas impositivas não são emendas PIX. São individuais, rastreáveis, com programa identificado, com valor muito pequeno. E, aliás, é a primeira vez que a gente tem isso. É a primeira vez. Então, eu queria trazer essa discussão que eu acho que interessa a todos nós. Ficamos cinco anos para conseguir as emendas impositivas que, cá para nós, ainda são muito pequenininhas. Posso? Também nós temos que aproveitar esse ano, o Antônio Luiz Paulo, para que a gente possa reajustar essa emenda impositiva, porque, na época, nós propomos a oito milhões e meio, certo? E nós conseguimos, não conseguimos aprovar na gestão passada. Nós temos que dar os parabéns ao nosso presidente, o Rodrigo Barcelar, por aprovar essa emenda na gestão dele e que a gente possa ajustar para que a gente possa ajudar os municípios. E os municípios precisam muito dessa ajuda. Então, encerro isso trazendo para o Parlamento a discussão que a gente teve hoje na CCJ e foi consensual. O deputado Luiz Paulo já falou no expediente inicial, vai falar agora complementando. Talvez o deputado Amorim, Rodrigo Amorim, queira complementar também, já disse que sim, porque eu acho que é importante não comprar guerra com a imprensa, mas esclarecer a opinião pública. que quando se diz que a emenda PIX é uma coisa, daqui a pouco a Assembleia aprovou a emenda PIX, então põe a gente no mesmo nível daqueles bilhões que vão para não sei aonde sem saber quem mandou, sem saber para que que é, que realmente isso é um absurdo. As nossas não são assim. Então, a gente tem que esclarecer, a gente lutou muito por isso, é uma coisa modesta, rastreável e é injusto comparar isso com aquilo que eu acho que é completamente errado, distorcido e dou razão ao ministro Flávio Dino e depois ao pleno do Supremo tendo falado isso. Era isso, presidente, seguramente, o deputado Luiz Paulo vai avançar na discussão. O Luiz Paulo sabe muito bem isso daí. Presidente, eu já tive o momento de expor detalhadamente essa questão hoje na Comissão de Constituição e Justiça. e no expediente inicial, visto que eu era o único orador escrito, eu detalhei cada item. Mas queria só lembrar, porque uma das coisas que me chocou na matéria é dizer que o plenário aprovou a lei complementar que regulamentou a emenda constitucional em 17 segundos. Senhor presidente, eu leio todas as pautas de todas as semanas e jamais isto acontece se eu não tiver concordância plena, como tenho certeza que outros parlamentares fazem o mesmo. Se tem um projeto que amadureceu muito tempo nessa casa, é o das emendas impositivas. E eu vou só dar o cronograma sem detalhar. A emenda constitucional que criou os artigos 209 e modificou 210 da Constituição do Estado que permitiu que a emenda impositiva fosse criada em 0,37% da receita corrente líquida é de 18 de dezembro de 2019. É a emenda constitucional 75 de 2019. Não era presidente da casa o deputado Bacelar. Era presidente da casa o deputado André Siciliano. O governador não era Cláudio Castro. É o Wilson Witzel. Então, só estou falando nomes para dizer o tempo que decorreu. Cinco anos e vossa excelência estava presente. Tivemos diversas conversas sobre isso. Teve uma reunião de colégios de líderes que ficou acordado entre os líderes que ia se propor uma lei complementar para regulamentar a emenda constitucional de 19 e que as emendas de 24, o orçamento de 24, que já estava aprovado teria emenda impositiva. Em valores inferiores ao 0,37% da receita corrente líquida. E só há de lembrar que havia a proposição de 1%, havia a proposição de 2%, mas quis o presidente com bom senso e foi acatado não ultrapassasse 0,37% da receita de corrente líquida, o que dá 2,7 milhões para cada parlamentar, sendo 30% obrigatoriamente para a saúde e outros 30% obrigatoriamente para a educação. Só 40% que dá 800 mil reais de livre iniciativa. Isto está escrito aonde? Na emenda constitucional de 2019, emenda constitucional de 1975. Chegou em 10 de maio de 1924, depois da reunião do colégio de Lise, o presidente Bacelar fez a propositura do projeto de lei complementar 27 de 1924. Quatro dias depois, em 14 de 5 de 1924, ele entrou com pedido de regime de urgência. A urgência foi aprovada e o projeto veio à pauta dois dias depois, em 16 de 5 de 1924. Para a primeira discussão em regime de urgência, sabe, V. Exª, que os pareceres foram colhidos em plenário e o projeto era constitucional. Por quê? Lei complementar regulamentando a emenda constitucional do Estado. Foi dado o parecer pela constitucionalidade, as outras comissões votaram favorável e o projeto saiu de pauta porque recebeu 22 emendas. Então, os deputados participaram ativamente. Só eu apresentei seis emendas. Saiu de pauta, voltou no dia 6 de maio, votou no dia 4 de junho, foi a pauta colher parecer em 16 de maio, voltou em segunda em 4 de junho, 4 do 6. Recebeu da CCJ, parecerista não foi o deputado Rodrigo Amorim, foi o doutor Serginho, acatando diversas emendas e rejeitando outras, acatou inclusive algumas minhas e automaticamente optou por substitutivo, senhor presidente, com forma final de redação. Ora, depois das comissões darem os pareceres, vir um substitutivo com forma final de redação, o presidente tem que submeter a forma final de redação ao plenário. E aí só cabe ao parlamentar, não pode discutir, não pode emendar, porque já acabou a fase, votar sim ou votar não. Aí, realmente, em 15 segundos você vota sim ou vota não. E o projeto foi aprovado. Aí foi a sanção do governador. E o governador, dois dias depois, sancionou a lei complementar e virou, no dia 6 do 6, a lei complementar 219 de 2024, que foi publicada no DO em 7 de junho de 2024. Aí há matérias assim, desrespeitando a decisão do ministro Flávio. A decisão do ministro foi de 8 do 8 de 24, dois meses depois, só se o plenário fosse composto de 70 videntes para adivinhar o que o ministro iria fazer. E mesmo que tivesse alguma contradição, se resolveria facilmente. É só emendar a emenda constitucional, vir a plenária e modificar. Então, isso aqui é a bem da verdade. Aí eu pergunto à vossa excelência e concluo, deputado. antes de ter emenda impositiva, e cá entre nós, ainda é uma pretensão, porque ainda não foi realizada, ainda está em trâmite. O orçamento, quando era aplicado na parte de investimento, tinha escândalo, tinha corrupção antes de 2024? Evidentemente que sim, aos quilos. E não tinha nenhuma emenda. Então, não é a emenda em si que produz o escândalo. Isso é os comportamentos anômalos daqueles que estão na gestão, que devem ser reprimidos. E eu convido a todos que assim o desejarem, que leiam a lei complementar 219, principalmente, leiam toda, mas principalmente os seus artigos de 16 a 23, que mostra que tem rastrabilidade, que mostra que o município tem que abrir para essas emendas especiais que eles chamam de PIX, uma conta específica, que o Tribunal de Contas do município vai fiscalizar essas emendas no âmbito do município da capital, o TCM, e o Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar no âmbito dos outros 91 municípios que essas emendas todas estarão no CIAF para os deputados acompanharem e por aí vai. Então, pode haver desvio, corrupção? Pode, claro que pode, mas que tem mecanismo para fiscalizar, para ter transparência, também tem, senhor presidente. Sr. Presidente, me permite, presidente? Correto. Para meu nome, presidente do CCJ. É pertinente, até porque a discussão aconteceu no âmbito da CCJ hoje, peço inclusive escusas à Vossa Excelência pela ausência da gravata. Mas o deputado Carlos Mink falou muito bem, o deputado Luiz Paulo deu uma aula aqui exatamente como deu na CCJ sob o ponto de vista cronológico, refutando esse argumento torpe de que foi algo aprovado de forma atabalhada em 15 minutos, uma mentira, haja vista que foi uma discussão de cinco anos, percorreu várias comissões, recebeu dezenas de emendas, foi pauta de discussão no colégio de líderes nessa casa, foi e voltou do plenário algumas vezes e foi objeto de um substitutivo que significa para aquele que nos ouve quando as comissões a CCJ estabelece como o próprio nome diz um texto substituindo o texto original da lei fazendo provar que foi objeto de intensa discussão. Quero dizer com isso em primeiro lugar que eu me orgulho da qualidade da discussão, disso ter acontecido no âmbito da CCJ o que denota uma qualidade do que está sendo discutido na CCJ e faço uma menção honrosa aqui sobretudo aos deputados decanos dessa casa, deputado Mink e deputado Luiz Paulo. Isso mostra em primeiro lugar a unidade, foi algo aprovado por unanimidade no parlamento, todas as vertentes políticas representadas nessa casa se uniram em prol de algo que está sendo recorrente sobre a liderança do presidente Bacelar e que eu me orgulho muito de fazer parte e transmitir para os colegas mesmo sendo plenário um local de embate mas que é necessário união para o fortalecimento do poder legislativo. Uma emenda parlamentar para aquele que nos ouve significa que nós que elaboramos o orçamento do Estado nós temos algumas restrições na execução desse orçamento. A Assembleia Legislativa formata o orçamento mas não necessariamente a gente tem ingerência sobre aquilo que será efetivamente executado ou não. O fato é que as emendas parlamentares que aqui no Rio de Janeiro são de caráter individual não tem emenda de bancada não tem emenda temática não tem emenda para comissões portanto não há discricionalidade e eu sei muito bem que o que está por trás dessa narrativa que visa nos denegrir enquanto deputados por parte da imprensa e ninguém aqui vai se curvar para a imprensa nós respeitamos mas não nós não nos curvamos é tentar incutir na cabeça das pessoas que o deputado é ladrão que o deputado está trabalhando com emenda através do toma lá da cá com o poder executivo quero deixar claro que essas emendas são individuais e impositivas portanto não vai passar pelo crivo do governador adotar ou transferir a emenda do deputado A, B ou C inclusive me coloco à disposição como presidente da comissão mais importante dessa casa ao lado de todos os colegas para confrontar o poder executivo se for o caso exigindo que os 70 deputados tenham no mesmo momento do ano as suas emendas liberadas para o que seja deixando claro que não cabe ao poder executivo fazer essa discricionalidade não cabe ao poder executivo impor regra de prazo ah, fez mas não está correto não vai corrigir mais uma ova me desculpe a expressão o poder executivo tem que cumprir o que essa casa determinar no ponto de vista das emendas além disso presidente é importante dizer que essa crítica tem uma origem em Brasília onde se utiliza e há notícias disso inclusive foi o que ensejou a manifestação do Supremo Tribunal Federal da mal utilização de emendas para garantir apoio político na casa legislativa não há essa hipótese porque como eu disse as emendas são individuais e obrigatórias impositivas então não há diálogo com o poder executivo nesse sentido as emendas todas são sujeitas a que sejam para serem implementadas que elas sejam enquadradas dentro de um plano de trabalho que está estabelecido no PPA que está estabelecido na LDO o deputado tem que dizer ele tem a liberdade de dizer onde vai colocar a emenda mas é necessário que ele enquadre no plano de trabalho que foi também aprovado nessa casa para onde vai temos instrumentos de controle não só da assembleia que em última análise é o poder capaz de fiscalizar o executivo inclusive nas contas porque nós aprovamos as contas ou não mas também submetidas texto nosso como salvaguarda do dinheiro público aos tribunais de conta então tem todas as ferramentas de controle e essa casa não vai se curvar numa narrativa vil de tentar denegrir ou diminuir o trabalho do legislativo porque as emendas são a garantia para aqueles que confiaram em nós nos deram o voto para representar setores da sociedade para representar municípios para representar pautas e todos nós independente da pauta as quais abraçamos somos deputados de todo o estado do Rio de Janeiro dos 92 municípios portanto é um instrumento adequado para que a gente faça cumprir ainda que uma parcela ínfima de 0.037 da receita de vinda de impostos inclusive fica aqui o nosso compromisso de aumentar ainda mais essas emendas para que a gente possa fazer jus aquilo que nós estamos propondo e a defesa incondicional daquelas pautas que nós defendemos aqui no plenário da Assembleia então está feito o desagravo a essa matéria e que fique claro que a gente não vai se curvar vai aumentar o número de emendas e que a gente não aceita o tom pejorativo de apelidar as emendas do orçamento que é um desrespeito com a população fluminense de emendas Pix porque ela durou 5 anos de discussão aqui na Assembleia e tem todo um rito que foi estabelecido por essa casa para que ela seja implementada obrigado presidente muito obrigado o nosso nobre deputado do presidente da CCJ pela ordem e como a gente diz também como o presidente falou aí é individual cada um tem a sua responsabilidade a respeito das suas emendas certo pela ordem do nosso nobre deputado Flávio Serafim presidente na verdade eu venho aqui ao plenário para solicitar que conste em ata aqui do parlamento ontem a gente fez um debate aqui na casa de um projeto de resolução sobre adesão há uma emenda constitucional que está tramitando no senado federal para ampliar as prerrogativas legislativas dos estados eu trouxe aqui e declarei o voto contrário da bancada do pessoal e disse que na CCJ na comissão de constituição e justiça eu também havia votado contrariamente um deputado veio posteriormente me desmentiu dizendo que havia sido uma votação por consenso eu quero ler a ata do dia 24 de abril de 2024 onde no final da ata diz que o deputado Flávio Serafini solicitou a palavra e lembrou que não estava na reunião passada da comissão mas teve acesso a minuta da proposta da redação porque numa reunião o presidente da CCJ apresentou a minuta e na outra procedeu a votação que era nessa que eu estava presente passada mas aprofundada do assunto que ainda não conseguiu fazer uma análise mais aprofundada do assunto mais atenta que a referência a material bélic e também questões de outra natureza como previdência social por exemplo gera várias dúvidas a ele e por isso ele emitiu o voto contrário só isso falei ontem que tinha votado contrário inclusive tinha ficado em dúvida se tinha votado contrário se tinha me abstido mas votei contrário e no microfone foi dito que não então faço questão só de que conste em ata aqui no parlamento a gente às vezes tem tido essa má prática de alguns deputados quererem desmentir os outros sem ter segurança do que estão falando eu nunca faço isso porque eu acho que a gente tem que ter cuidado porque a palavra do outro é uma coisa que a gente tem que respeitar o conselho estadual de educação está paralisado há mais de dois meses porque a gente fez aqui nessa casa um debate que um deputado apresentou um projeto de lei para mudar as regras de eleição dos membros do conselho para permitir reeleição indefinida eu falei que era contrário porque os conselhos são espaços de participação da sociedade assim como no parlamento o presidente tem limitação de reeleição no governo do estado eu entendia que também no conselho tinha que ter um debate comum ideológico faz parte quando chegou aqui na hora da leitura dos pareceres eu falei que o projeto estabelecia reeleição indefinida e eu era contra isso um deputado estava online interrompeu gritando falando que era mentira que o parecer não dizia isso que isso e aquilo que não foi nem o autor do projeto foi outro deputado ficou um que procurou aqui no plenário porque eu falei olha não chama de mentiroso porque é isso que o parecer está dizendo li o parecer aqui no plenário e o parecer dizia redondamente que era permitido fazer inúmeras reeleições ou seja infinitas reeleições o projeto saiu de pauta não teve redação do vencido votada o que aconteceu até agora essa lei não foi votada uma lei que eu sou contra que permite reeleição ad eterno no conselho estadual de educação mas como o governo está imbuído de reeleger o atual presidente o que o governo fez não indicou os seus membros no conselho estadual de educação então o conselho estadual de educação não tem quórum não tem quórum e o conselho estadual de educação que é órgão normativo fiscalizador tem um papel fundamental para o funcionamento do sistema estadual de educação no Rio de Janeiro não está funcionando por quê? porque se fez uma confusão danada porque o deputado ao invés de entrar no mérito da questão naquela ocasião o deputado veio desmentir e criou uma confusão danada então aqui é um parlamento onde a gente espera que todos os parlamentares falem a verdade possam até se confundir em algum momento dar uma opinião uma lembrança etc que não esteja correta agora não pode desmentir o outro sem ter certeza então eu fiz questão de ler a ata só para registrar um tema que é relevante mas que não considero que seja aqui a arena onde ele vai se fazer vai ser no Congresso Nacional a gente acabou de ter aprovado agora uma reforma tributária que um dos grandes méritos dela foi mexer na questão do pacto federativo justamente tirando do Estado autonomia para definir a questão do valor dos tributos para evitar uma guerra fiscal então a questão federativa ela é complexa em alguns casos é fundamental se avançar na construção de mais autonomia para os Estados em outros casos não como foi o caso agora da reforma tributária onde a gente teve a unificação dos impostos nacionais para diminuir a guerra federativa que acabava prejudicando o país como um todo embora um Estado ou outro pudesse levar vantagem mas queria na verdade destacar da necessidade no parlamento a gente ter além do decoro cortesia no debate respeito aos colegas porque isso é importante para o nosso debate ser feito com alto nível senhor presidente pela ordem não fui citado mas o tema é um tema pertinente diz respeito ao trâmite dos trabalhos da casa sobretudo ao andamento dos trabalhos na CCJ eu tenho me orgulhado muito da presidência que tenho feito à frente da CCJ é a presidência da CCJ mais produtiva da história do parlamento fluminense os números comprovam todas as quartas-feiras não deixamos de fazer uma sessão sequer nessa legislatura estamos batendo recordes de aprovação de projetos em pauta todas as semanas na CCJ tenho tido não que eu precise disso não vivo de elogios mas também por outro lado também não me afronto com as vaias todas as críticas construtivas ou não elas fazem parte de um crescimento individual porém é importante deixar claro e registrar que alguns deputados inclusive no campo da oposição tem destacado de forma carinhosa de forma às vezes até brincando o trabalho da CCJ e eu que sou um deputado talvez um dos mais combativos no aspecto ideológico tenho tratado a CCJ com toda independência permitindo que todo colega independente da matéria tenha o direito sendo constitucional legal o seu projeto de avançar ainda que eu pense contrário o que foi colocado ontem e aí já que o deputado Flávio Serafini em primeiro lugar ele tem que aprender a ser homem e quando for discutir com alguém tem que citar eu estou lhe citando para o senhor reagir e falar o que bem entender então em primeiro lugar o senhor tem que aprender a ser homem aqui dentro primeiro ponto segundo ponto senhor presidente eu não sou mentiroso e vossa excelência é um mentiroso vossa excelência não tem palavra vossa excelência é um moleque e não cumpre acordo isso não é de hoje senhor presidente eu sei exatamente o que eu estou fazendo eu sei exatamente o que eu estou fazendo eu sei eu conheço o regimento dessa casa inclusive 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 não podemos falar senhor presidente ele está se descontrolando inclusive no que diz respeito ao aspecto regimental e topo enfrentar vossa excelência no conselho de ética da casa sim porque tenho muitas representações contra o senhor o senhor tem esse hábito de vir aqui e fazer o seu show o seu circo mas comigo não vai fazer ainda mais quando colocar em xeque um trabalho sério que eu tenho feito na CCJ quer discutir pauta ideológica quer defender a droga o aborto ou essa pouca vergonha que você defende pouco importa pra mim mas botar em xeque o meu trabalho e de outros parlamentares o senhor não vai fazer ainda que o preço que eu tenha que pagar é lhe enfrentar no conselho de ética o senhor é um mentiroso além disso mentiroso é quem mente vossa excelência mentiu ontem eu provei com a ata me permite o senhor não provou bolhufas de nenhuma mentiroso é vossa excelência eu vou terminar só ele não se interromper eu vou deixar a forma bem clara vamos vamos ter ética vamos ter ética porque nós estamos assistindo só um minuto presidente na CCJ apesar do deputado Flávio Serafini ser um suplente portanto ele não vota a não ser que um titular não esteja no exercício da titularidade da comissão o deputado Flávio Serafini por sinal é um deputado ausente o senhor falta muito a CCJ o senhor quase não vai na CCJ ao contrário de outros deputados e cito o deputado Carlos Mink nunca faltou uma sessão o deputado Luiz Paulo nunca faltou uma sessão a representação do PT seja da deputada Verônica ou da deputada Élica Takimoto jamais faltou a uma sessão o seu partido e o senhor quase não vão vão lá quando é para fazer graça de alguma pauta que lhes interessa não participa de discussões que sejam relevantes para esse parlamento e imediatamente o senhor bota o seu rabinho entre as pernas e vai embora quando acaba a discussão que lhe interessa ou seja o senhor não contribui em absolutamente nada nem aqui nem na CCJ portanto eu de forma democrática presidente tenho o hábito quando a gente está discutindo alguma matéria de ouvir a todos dar a palavra porque o regimento dispõe desse direito todos falam o tempo que for necessário na CCJ inclusive o deputado Flávio Serafini já foi para lá tumultuar algumas vezes mas teve o direito a falar nesse aspecto quando a gente estava colhendo os votos que foi por unanimidade sim porque foi assim que foi feito os senhores que aprovam a matéria permaneçam como estão foi aprovado o deputado Flávio Serafini que não compunha o coro naquele momento porque havia titulares e suplentes suficientes para o coro portanto ele votar ou não pouco importava porque ele como eu disse é um suplente não vota ainda assim eu tive a decência eu tive o espírito democrático de ouvir o que o senhor estava falando e o senhor se manifestou dizendo que era contrário e eu por lealdade parlamentar a vossa excelência ao seu partido permiti que constasse em ata o seguinte deputado Flávio Serafini consignou a posição da bancada dele mas o seu voto não serviu e não valeu para absolutamente nada porque o coro já estava completo e a votação foi sim por unanimidade então o senhor dobre a sua língua antes de me chamar de mentiroso e se para isso eu tiver que lhe ofender eu vou ofender ainda que isso implique num processo no conselho de ética o senhor tem que ter hombridade e respeito com esse parlamento e com as comissões mesmo o senhor sendo um deputado relapso e ausente a CCJ tem funcionado mesmo contrário ao seu trabalho que só serve para atrapalhar e aí senhor presidente eu quero dizer de forma clara esse projeto não tem nada de ideológico talvez ele não saiba ler mas quando ele bota um aspecto de algo que já veio de Brasília de um colegiado de 27 assembleias legislativas eles encrencaram sobre o ponto de vista ideológico ou deve ter tomado chamada do chefe dele dizendo que a pauta arma não é uma pauta que o pessoal pode se manifestar mas quero deixar claro que aqui não tem ninguém ludibriando o tema arma se refere exclusivamente ao poder bélico as armas das nossas forças policiais ora como deputado estadual eu vou morrer nesse plenário em primeiro lugar afirmando a potência a força do deputado estadual legislar cada vez cada vez as supremas cortes do Brasil o congresso nacional as câmaras de vereadores tentam apequenar o nosso trabalho enquanto parlamento estadual e nós em conjunto aqui não vamos permitir mesmo que o pessoal tenha contribuído no seu circo de querer apequenar o parlamento fluminense o parlamento estadual dos 27 estados que são signatários dessa PEC mas é direito democrático do pessoal discordar e votar como queira manifestar o seu interesse como queira e graças ao bom Deus que nós pensamos totalmente diferente agora fazer ladainha mentira e picuinha no trabalho de uma comissão que está dignificando o parlamento fluminense eu não vou aceitar e se tiver que ir para o confronto eu vou citando o seu nome como acabei de fazer porque sou homem para fazer diferente vossa excelência presidente pela ordem direito de resposta pela ordem o deputado Rodrigo Amorim ele acabou de provar que ele é um estúpido grosseiro e tudo que ele sabe fazer aqui nesse microfone é mostrar essa cara dele agressiva e vazia de conteúdo primeiro ele mostrou que eu tenho razão está registrado em ata meu posicionamento contrário desde a reunião da comissão de Constituição e Justiça onde se debateu esse tema por outro lado ele tem uma característica de ser um duas caras ele chega na CCJ tenta se fazer de estadista e fazer um ambiente de diálogo chega aqui ele se comporta de uma maneira grosseira e estúpida por isso muitas vezes inclusive comete crimes por isso foi condenado primeiro parlamentar condenado no Brasil por violência política de gênero por nesse parlamento ter deferido agressões transfóbicas contra uma parlamentar agora nesse caso desse debate comigo eu vou explicar para o deputado que ele não entendeu existe um debate que é ideológico sim no Brasil e no mundo que diz respeito a ampliar regulamentações ou diminuir regulamentações os liberais no geral defendem desregulamentações os setores mais à esquerda geralmente defendem ampliar regulamentações sobre as relações de trabalho sobre a questão ambiental sobre tributos sobre uma série de questões esse é um debate que não é de hoje é um debate que faz muito tempo que acontece mas nesse momento ele ganhou um novo fôlego porque no Brasil na última década cresceu um setor da direita que reivindica de forma mais aberta o liberalismo e parte da agenda liberal defende a desregulamentação de temas que atualmente são nacionalizados no Brasil e a transferência para os estados dessa responsabilidade então é um debate sim é um debate sim ideológico que diz respeito sobre o projeto de sociedade mas o deputado não conseguiu entender então eu vou desenhar para ele explicar esse projeto necessariamente representa isso não está claro porque o projeto é genérico mas ele cita temas que hoje são de competência exclusiva da União e que na nossa avaliação preliminar ao repassar uma competência concorrente para os estados pode sim significar redução de direitos sociais pode sim significar abertura para flexibilizações que somos contrários na reunião da CCJ eu citei a questão previdenciária aqui ontem eu citei a questão da regulamentação das profissões então não é porque eu sou deputado que eu vou defender que um tema seja necessariamente definido no parlamento estadual isso é uma visão egoísta e egocêntrica da política de alguém que não conseguiu crescer o bastante e entender que o mundo não está ligado ao seu umbigo é o que o deputado faz ah eu sou deputado estadual então tem coragem de defender que todos os temas tem que ser discutidos na assembleia estadual deputado cresça e apareça tem temas que são de natureza federal tem temas que são de natureza municipal não dá para tentar trazer para o parlamento o conjunto dos temas porque não cabe no seu ego de exercício do deputado de querer mostrar que é poder eu trouxe para cá só para corrigir uma informação que foi feita ontem por ele equivocadamente mais uma vez ele transforma isso num show de horrores de grosseria de patada e mais uma vez eu tento trazer conteúdo eu tento trazer para o parlamento um debate talvez ele não tenha percebido o conteúdo do debate do projeto que ele trouxe talvez ele realmente achasse que era um projeto que não tinha nada de ideológico mas já que ele não entendeu eu me dou o trabalho de explicar porque eu tenho esperança de que um dia ele inclusive vai fazer um debate ideológico no parlamento com qualidade fazendo a disputa de ideias e não fazendo agressividade e falar que não é homem que não é isso que não é aquilo achando que aqui é o que? é concurso de quem é mais machinho não saiu da quinta série não deixou de falar vai resolver lá fora da escola cresça e apareça deputado aqui é o parlamento estadual aqui é o parlamento enquanto vossa excelência ainda eram acusados de dar golpe em empresas funcionário fantasma aqui nesse parlamento passaram grandes figuras da política brasileira presidente presidente nosso nome estou escrito sobre as duas questões a primeira que a gente estava falando e a segunda presidente eu quando fiz aqui uma cronologia ó Serafim nobre deputado só um minuto aí eu gostaria nosso nome deputado Serafim nosso nome deputado respeite o nosso nome deputado Luiz Paulo eu gostaria que vossa excelência me garantisse me garantisse a palavra só olha olha só nosso nome nosso nome deputado Serafim olha só respeito vamos respeitar aqui vamos respeitar vamos respeitar aqui o nosso vamos respeitar aqui eu gostaria só garantir essa minha palavra está garantida primeiro senhor presidente é fazer aqui na minha listagem que eu fiz aqui da cronologia das emendas impositivas só para robustez eu falei da emenda constitucional 75 de 2019 e posteriormente ela foi modificada pela emenda constitucional 97 de 23 só ela vê que foi uma discussão de 5 anos com duas emendas constitucionais sobre o tema então porque eu tinha me omitido de falar da emenda constitucional 97 de 2023 agora vamos ao tema dessa disputa aqui em plenário sobre ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista federativo a primeira constituição brasileira e todas elas se modulam principalmente na constituição americana os Estados Unidos é uma federação e para provar a constituição americana tiveram naquela época os congressistas e os defensores da carta magna de lá que aprovar antes do congresso aprovar aprovar em todas as unidades da federação porque os Estados Unidos é uma federação união de estados e por isso que a constituição americana permite que estados legislem sobre temas que também legisla a união como por exemplo como foi citado aqui a questão criminal então tem estado que tem pena de morte tem outro estado que não tem este é o modelo americano a constituição de 88 a constituição cidadã escreveu no seu primeiro artigo que nós somos a república federativa do Brasil república federativa do Brasil é composta dos municípios dos estados e da união na prática o que você vê ano após ano e a reforma tributária é testemunha disso é que nós somos a república unitária do Brasil nós somos o que a gente imaginar menos uma federação e não é porque causa disso que eu sou um liberal estou longe de ser um liberal longe de ser um liberal acho que tem competências que tem que ser exclusiva da união outras tem que ser dos estados e outras tem que ser dos municípios ponto o que o deputado Rodrigo Amorim trouxe como notícia antes de ter esse projeto de resolução foi que ele tinha participado de uma reunião da Unale não sei se o deputado Serafim estava presente ou não nessa reunião não tinha nada em pauta porque ele teve numa reunião da Unale e nesta reunião os estados estavam se agregando para apoiar uma emenda constitucional que ia tramitar no Congresso Nacional para algumas áreas serem também de competência para legislar os estados não é ampla geral restrita e quem vai dizer isso é o Congresso Nacional não são as Assembleias Legislativas dito isso se tirou uma posição que esse apoio ao Unale seria benéfica para o estado do Rio de Janeiro mas também como estado brasileiro porque cá entre nós com toda clareza nós estamos exprimidos a grande maioria das questões só pode legislar a União a outra maioria só pode legislar os municípios e nós estamos exprimidos por isso que a CCJ tem um volume de trabalho imenso e volta e meia o que vem a pauta é invasão de competência de tudo então dito isso ficou de ser apresentado um projeto de resolução que no fundo no fundo é uma declaração de intenção que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está apoiando a Unale e os congressistas que queiram diversificar mais as possibilidades legislativas dos poderes legislativos estaduais e é isso que veio a pauta evidentemente que na CCJ a votação que cabe lá não é de mérito é se é constitucional ou não ora presidente a decisão se é constitucional ou não só pode ser uma é a constitucional por que? o que que o Congresso Nacional vai fazer? vai alterar a Constituição Federal quem é que fez a Constituição Federal de 88? o Congresso Nacional por via de consequência ele pode modificar então do seu ponto de vista constitucional só tem um voto é constitucional o voto da inconstitucionalidade não tem fundamento é um voto vazio agora quando vem a plenário é mérito se é mérito deputado pode votar a favor e votar contra é mérito é livre vote contra ou vota a favor e é assim sempre e nesse caso específico deputado Serafine votou contra então são duas coisas distintas a CCJ votou que o projeto de resolução era constitucional e o parlamento aqui votou favorável com o voto divergente contrário voto que eu discordo profundamente mas é o direito do deputado fazê-lo até porque muitas vezes eu voto contra e também fico solitariamente votando mas a reforma tributária se ela tem uma coisa boa não é a centralização essa é ruim a coisa boa que tem é que o tributo vai ser cobrado no destino e esse caso nos favorece muito a segunda coisa boa que o deputado Serafine também defende é que dá um basta nos incentivos fiscais que já somam 20 bilhões de reais 20 bilhões de reais de incentivo fiscal agora a centralização dos impostos não é positiva senhor presidente só de lembrar até porque o senhor já passou dos 40 anos que na constituição de 88 foi criado a favor dos municípios deputado Amorim também já passou dos 40 a hora de lembrar o ISS sabe por que o ISS não arrecadava nada em 88 então vamos dar o ISS para o município o ICMS fica com o estado e 25% vai para os municípios o IPTU é do município e ele já leva o ISS só que tem que o ISS ao longo dessas décadas virou um imposto para os grandes capitais excepcional aí já veio a União e já juntou o ISS com o ICMS criando um novo imposto então senhor presidente a centralização de poder não tem se mostrado positiva para o nosso país independente de concepção ideológica essa concentração de poder e temos que se abstrair de um governo em todos os governos faz com que os estados e municípios fiquem de pires na mão qual é a nossa grande luta agora diminuir os juros dos empréstimos esse estorvo essa apropriação em débita de 4% de juros real mais IPCA e quem é que cuida disso e taxa os estados e municípios é a União então eu entro nessa discussão porque evidentemente é a necessidade de se ter uma posição absolutamente racional sobre isso é direito do parlamentar sagrado votar como ele quiser e bem entender mas estou mostrando com clareza também CCJ é forma é constitucional ou não e mérito é aqui no plenário ou nas comissões permanentes e aí dois registros para concluir isso eu pergunto tanto deputado Amorim deputado Amorim quando conduz a reunião da CCJ o faz de forma absolutamente democrata democrata tanto é que eu sempre na intimidade brinco com ele lá na CCJ ele usa o CPF aqui no plenário ele usa o CNPJ e também diga-se passagem o deputado Flávio Serafim quando está presente substituindo o titular na CCJ faz as suas sustentações com absoluta lisura estou falando de CCJ e quem se excede lá muitas vezes a deputada Taquimoto é testemunha como hoje sou eu o deputado Carlos Mink porque a gente usa da nossa cidade para ficar um pilhando o outro então obrigado senhor anuncio inclusão na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno entre a imitação ordinaria e primeira discussão projeto de lei 42 74 barra 2021 de autoria da deputada Dani Monteiro que determina o tombamento por interesses histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro a casa de ciência da UFRJ localizado na rua Lauro Miller número 3 bairro de Botafogo município de Rio de Janeiro pendendo de parecer da comissão de construção e justiça de cultura educação e ciência e tecnologia de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle para emitir parecer nosso nobre deputado presidente Rodrigo Mourinho porra ia pensar que ia me chamar de outra coisa presidente presidente parecerem pela constitucionalidade parecerem pela constitucionalidade obrigado para dar parecer de cultura Verônica Lima Tiago Galhaço Dani Balbi Francene Mota Tandiveira Munir Neto por gentileza favorável presidente muito obrigado nosso nome deputado pela comissão de educação nosso nobre deputado Frabe Serafim mudou a presidência ele falou aqui ele que cantou aqui ele cantou aqui para mim foi não ele cantou aqui do lado parecer de ciência e tecnologia Erika Takimoto presidente seguindo a CCJ pela constitucionalidade obrigado isso aí é só para brincar aqui o Marquinhos só para esfriar um pouquinho os ânimos do deputado boa tarde presidente desculpa eu me enrolei aqui com o botão da câmera eu posso ficar mais esperto aqui obrigado nossa nobre deputado Francene orçamento financeiro fiscalização financeira e controle André Correia Carlos Macedo doutor Serginho Renata Miranda André Siliano Vinícius Gozulino Bruno Luiz Paulo da Rocha nosso nobre deputado sempre presente só não sou do segurança presente mas meu voto é favorável obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação seus que aprovam permanentes como estão aprovado em primeira instância e retorno na segunda pela ordem presidente pela ordem do nosso nobre deputado obrigado presidente presidente hoje cedo como nós estamos no período eleitoral eu estava acompanhando o meu candidato a vereador aqui na capital em uma caminhada ao entorno do aeroporto Santos Dumont e como vocês sabem como é divulgado pela grande imprensa a gente tem feito um trabalho de fiscalização principalmente para com a máfia do reboque indústria da multa eu estava conversando com os taxistas conversando com os motoristas de aplicativo e ouvindo a demanda de cada um deles e no momento que eu estava conversando com os motoristas de aplicativo eles falando da arbitrariedade praticada pela guarda municipal na capital do Rio de Janeiro eis que eu encontrei e fui alvo dessa arbitrariedade da guarda municipal hoje na capital do Rio de Janeiro infelizmente o Eduardo Paes montou através da sua milícia do CEOP e aí obrigando a guarda municipal eu sei que muitos guardas cumprem porque essas ordens vem desse secretário vem do próprio Eduardo Paes que é arrecadação que é arrecadar e aí eu vi um carro da guarda municipal presidente passar com um telefone celular ligado em vídeo filmando todos os veículos que estavam parados ali para depois montar esses veículos isso é totalmente legal até porque o artigo 271 do CTB reza no seguinte sanada a regularidade no local o veículo é liberado e aí os veículos estão parados se estivesse estacionado ou não em local proibido ele tem que ser primeiro orientado e depois fazer tomar as medidas as providências porém presidente eu fui interpelar uns desses guardas fui lá questionar perguntar cheguei numa maior educação presidente boa tarde eu queria saber realmente por que desse tipo de fiscalização partindo da premissa que ocorre muita desabertariedade presidente eu fui pego de surpresa com a ignorância de um guarda municipal e aí me pus me identifiquei ele continuou tentando ser ignorante e eu fiz o questionamento eu estou aqui presidente no parlamento eleito chancelado tutelado pelo povo eu fui eleito para representar o povo os interesses da população lutar sempre contra a perseguição ao trabalhador e aí presidente fui pego de surpresa pela falta de educação desse guarda municipal eu não quero generalizar que são todos os guardas assim porém aquele foi desse jeito e eu vou publicar o vídeo nas minhas redes sociais porque a todo momento eu questionava ele o parâmetro daquela fiscalização a forma habilitária com que eles tratam os motoristas de aplicativo parece aquela brincadeira de criança polícia e ladrão pica e pega porque os guardas vem ameaçando e botando os motoristas de aplicativo para correr enxotando os caras pelo amor de Deus ali são chefes de família pais de família que usam o seu instrumento que é o veículo para levar o pão para cada dia para sua casa o pão de cada dia para sua casa só que você conversando com os motoristas eles me mostram nas relações 10, 12 multas em 15 dias cara quem sustenta isso é inaceitável isso cara é algo que não é permissível porque porra imagina você em 15 dias tomar 12 multas 12 multas e aí as multas agora chega em uma velocidade imensa diferente quando um paciente está na pila da UPA que demora 3, 4 horas as multas estão chegando em 30 minutos em 30 minutos as multas já estão no sistema para perturbar o trabalhador então presidente fica aqui meu repúdio a forma grosseira com que alguns guardas municipais tratam o cidadão porque ele estava diante de um parlamentar mas independente de estar ali como parlamentar ou não eu sou um ser humano comum como qualquer outro aí imagina aquele cidadão que talvez não tenha tanto esclarecimento a forma que eles tratam a forma habitária grosseira e é assim que vem acontecendo no Rio de Janeiro então fica aqui no meu repúgio ao senhor Eduardo Paes que esse prefeito não gosta de ambulante não gosta de mototáxi não gosta de motorúbia nem com taxista ele gosta de alguns apaniguados que babam o ovo dele os famosos menudos com o qual ele protege porém trabalhador o senhor Eduardo Paes não gosta no Rio de Janeiro ver as perseguições mas teve um episódio das mercadorias sendo tomadas pela CEOP a perseguição aos motoristas então presidente fica aqui o meu repúdio e alertar a população o seguinte nós estamos em ano de eleição e é um ano muito importante para o futuro do nosso Rio de Janeiro fica aqui um alerta para que a população se atente a essas perseguições que vem acontecendo ao longo dos anos no governo do Eduardo Paes que chegou o momento de dar um basta nessas perseguições muito obrigado presidente obrigado nosso nobre deputado Felipe Pobel presidente pela ordem só registrar só registrar rapidamente aqui a presença de professores concursados que estão reivindicando ser convocados pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro o Estado do Rio de Janeiro tem uma carência de quase 20 mil turmas faltando algum professor em sala de aula a gente denunciou o Ministério Público isso levou a convocação de quase 3 mil professores concursados mas isso é pouco tem uma fila com mais milhares de professores esperando ser concursados a Seduc agora iniciou um processo de migração de ampliação da carga horária dos atuais professores mas esse processo de migração que aliás está sendo feito de forma muito atrapalhada não se confunde com a convocação dos profissionais concursados eles são fundamentais porque a migração é para reduzir a GLP a hora extra do professor que tapa buraco das carências da Seduc mas mesmo com a migração que vai conseguir suprir parte da GLP a gente precisa de mais professores e é um absurdo que eles não estejam sendo convocados a gente já fez uma nova notificação ao Ministério Público solicitando que o termo de ajuste de conduta seja cumprido porque o governo Cláudio Castro além de competente além de corrupto é inimigo da educação e a gente vai lutar para que vocês sejam convocados muito obrigado aí nossa nobre deputada da Dura Maria do MST foi? foi? foi obrigada presidente quero saudar aqui todos os trabalhadores da educação que estão aqui hoje fazendo a sua justa mobilização e reivindicação muito importante me somo ao Convoca junto com vocês e quero saudar também todos os colegas deputados que ainda estão aqui no plenário estão na casa também nos assistindo saudar todos os trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e todos que nos assistem pela TV Alerj presidente o que me traz aqui hoje é aproveitar a oportunidade da fala aqui na Assembleia Legislativa e trazer um assunto muito sério que vem assolando nosso país nas últimas semanas que é o tema das queimadas a exemplo aqui do nosso plenário pegando fogo literalmente no nosso país em muitas regiões em muitos municípios em muitas BRs trazendo sérias consequências para o conjunto das pessoas e também para o conjunto da natureza e todas as consequências advindas dessas queimadas principalmente paga cada vez mais a classe trabalhadora ou seja aqueles que não têm acesso a muitos dos seus direitos também essas recentes queimadas que estão ocorrendo em nosso país são um grande absurdo apesar do clima seco há indícios que esse conjunto de queimadas resultem de ações humanas criminosas que estão acontecendo nas diversas regiões em diversos municípios no nosso país eu tenho acompanhado com muita preocupação e indignação o que alguns têm sugerido ser um ataque orquestrado nesses diversas queimas que estão acontecendo pelo Brasil afora aqui no nosso estado eu recebi muitas denúncias de fogo em vários municípios um grande número dessas denúncias que chegaram até mim vieram do município de Nova Friburgo onde com muita dedicação de brigadistas voluntários focos de incêndios têm sido controlados nos últimos dias inclusive recentemente no último fim de semana vários da minha equipe tiveram a Nova Friburgo tiveram com companheiros companheiras que foram aos locais ver de perto o que está acontecendo e tomando uma série de medidas em conjunto no município para que seja freado esse tipo de coisa mas também levantado o que é possível de nós fazer no sentido de garantir que as pessoas não sejam diretamente atingidas por fumaça muitos com falta de respiração ali por conta disso tudo e olha presidente pasme o senhor que segundo os dados publicados pela área de preservação ambiental de Macaé de cima nos últimos dias mais de 40 hectares de florestas foram consumidos por esses incêndios na região e diversas residências ficaram expostas aos riscos iminentes desses incêndios então veja 40 hectares de florestas serem atingidas pelo fogo numa região aqui do nosso estado é um território muito grande e que infelizmente nos causa tristeza a todos indignação e muitas preocupações tanto com a questão do clima com a questão das florestas com a questão ambiental mas também com a vida das pessoas decorrente do recebimento dessas diversas denúncias presidente eu oficiei autoridades no início dessa semana já na manhã da segunda-feira em que solicitamos ao corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro e da prefeitura de Friburgo informações sobre o plano de contenção de focos de incêndio o que tem sido planejado e executado pelos órgãos em termos de apoio a brigadistas e também das ações de voluntariado que tem graças existido bastante graças que muitas pessoas têm se colocado à disposição nesse trabalho voluntário de fazer esse trabalho bem como também nos ofícios solicitado quais as providências urgentes para a contenção dos mencionados incêndios que estão ocorrendo nos diversos municípios do nosso estado então oficiado ao corpo de bombeiros do estado do Rio de Janeiro mas também à prefeitura de Friburgo contando com as nossas preocupações e com as ações que estão realizando nesse período causa espanto e indignação a forma como alguns poucos buscam responsabilizar essas recentes queimadas especialmente nas redes sociais a partir de fake news ao MST e isso presidente nos causa também muitas preocupações para além da indignação da gente estar vendo esse tanto de mentiras essas fake news que estão com essas notícias falsas principalmente nas redes sociais porém essas matérias são claramente mentirosas são alegações sem fundamentos que tem como objetivo desviar a atenção das verdadeiras causas desses incêndios e que é numa clara tentativa de criminalizar o MST de criminalizar a luta pela reforma agrária popular por fazer uma luta justa e junto com isso uma luta sustentável então aqui vai também um pedido digamos a todas as pessoas que estão tendo contato com essas notícias falsas com essas as chamadas fake news que estão aí principalmente nas redes que não caiam nessas notícias falsas que vão buscar de fato quais são as verdades que estão ocorrendo em torno desses fatos hoje no nosso país e ressaltar também presidente que o agronegócio que é o concentrador de terras e que produz a base de monocultivos portanto tem o desflorestamento que tem o fogo também que tem o veneno que tem os agrotóxicos na sua base de produção é o grande responsável pelo desmatamento no nosso país nos nossos assentamentos da reforma agrária possuem práticas sustentáveis de manejo do solo e de produção de alimentos saudáveis não à toa o MST é considerado já nos últimos anos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina então você vê já por essa informação que não condiz com essas notícias falsas com essas fake news que estão tentando nos criminalizar e nos incriminar também presidente nos últimos anos o MST lançou o plano nacional plantar árvores e produzir alimentos saudáveis esse plano tem o objetivo de plantar 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos é um plano que já está acontecendo aliás aqui no estado do Rio de Janeiro esse plano tem a meta de 10% portanto portanto o plano nacional produção de árvores e produção de alimentos saudáveis do MST prevê no planejamento de plantar 100 mil árvores aqui no estado do Rio de Janeiro que já está fazendo mas que até os próximos 10 anos tem aí a meta de realizar ou seja de plantar aqui no nosso estado dentro do plano nacional do plantio de árvores e produção de alimentos saudáveis aqui no estado do Rio o plantio de 100 mil árvores e temos tratado de fazer isso de produzir de plantar árvores frutíferas de produzir também com essa atenção do plantio de árvores também ser parte da produção de alimentos e de recuperação da degradação ambiental causada pelo agronegócio causado pelas grandes extensões de propriedades que nós temos aqui no estado e em todo o país o agronegócio usa cada vez mais agrotóxicos mas nós do MST nós da agricultura familiar nós dos territórios indígenas nós dos territórios quilombolas nós da pequena agricultura nós das áreas de pescadores e pescadoras artesanais principalmente produzimos comida com agroecologia produzimos comida com saúde produzimos comida orgânica lutamos também para além do direito de produzir comida saudável para que nós tenhamos de fato uma matriz de produção tecnológica no Brasil que seja baseado na agroecologia portanto nós combatemos a crise climática enquanto os outros seguem agindo apenas para obter o lucro ou seja enquanto o MST faz uma luta em defesa da terra em defesa dos bens da natureza em defesa para que os bens da natureza estejam realmente a serviço de resolver os grandes problemas que as populações que a classe trabalhadora que a humanidade tem e desejando que isso seja de fato uma luta desde a democratização da terra no nosso país mas também de produção de alimentos orgânicos agroecológicos saudáveis para o conjunto da população e para o conjunto da natureza também portanto presidente encerro dizendo que nós do MST seguimos firmes na luta por um campo mais justo e sustentável e repudiamos essas queimadas e qualquer tentativa de criminalização baseada em mentiras e desinformação então que vivam as lutas pela terra que vivam as lutas pela democratização dos bens da natureza e que vivam o plano nacional de plantio de árvores e produção de alimentos saudáveis por esses dez anos que nós consigamos de fato alcançar esses objetivos com esse plano obrigado presidente obrigado a nossa nova deputada Marino do MST nosso próximo orador aqui Alain Lopes nosso deputado Alain Lopes Boa tarde seu presidente colegas parlamentares e audiência da TV Alerj presidente dia de hoje meu gabinete recebeu uma denúncia do município de Itaperuna Itaperuna que tem um ex-secretário que já foi secretário de saúde secretário de ação social e por último secretário de educação e curiosamente na secretaria de educação ele é o que diz a denúncia praticava o mesmo modus operandi que praticou na secretaria de saúde e na secretaria de ação social dito pelo ministério público e pelo tribunal de contas e na secretaria de educação ele criou um cargo chamado oficineiro o que seria o oficineiro é o profissional que tem um conhecimento específico em alguma área como por exemplo música informática artes enfim e aí a denúncia diz que dos diversos cargos que foram criados dos quais ele já foi alvo inclusive pelo tribunal de contas e pelo ministério público porque o fazia de forma por RPA e contratação direta há mais de 130 cargos considerados como fantasma mas o curioso é que dentre esses 130 cargos deputado Paul Bell chama atenção que três cargos de oficineiro esse profissional específico de alguma área do conhecimento tem a namorada do ex-secretário tem a cunhada do ex-secretário e tem a sogra do ex-secretário eu vou pedir aqui aos vereadores da câmara de Itaperuna que façam um ofício requerendo saber que tipo de profissão essas três senhoras exercem ou exerceram na secretaria de educação no cargo de oficineiro porque é curioso você ter na sua família a sua namorada a sua cunhada e a sua sogra três especialistas em alguma área né então essa é a primeira denúncia das 130 vagas que por enquanto é o que foi levantado curiosamente também tem um outro rapaz aqui que se denomina também como oficineiro que nas redes sociais dele ele diz que a função dele é vendedor de iphone novos e usados então o vendedor de iphone novos e usados também é um especialista na área do conhecimento que eu estou querendo saber qual é e que projeto essas pessoas deputado Paul Bell andam exercendo na prefeitura de itaperuna são mais de 130 que até agora foram apurados e que a denúncia chegou para nós além disso também tem o rapaz que era o filmmaker do prefeito aquele que fica atrás né filmando ele também tinha um cargo de oficineiro também estou querendo saber qual é a função que ele exercia e qual o projeto que ele comandava aonde era quantas vezes ele foi tem lista de presença porque a gente está falando deputado Paul Bell de uma secretaria que recebe recurso federal do Fundeb portanto os vereadores da câmara tem por obrigação oficiar a secretaria pedindo a relação de cada um desses 130 funcionários que cargo exerciam que projetos comandavam quantos dias por semana pedir a lista de alunos porque se nada disso for comprovado eu vou dar uma oportunidade aos vereadores da câmara que oficiem o ministério público federal e a polícia federal porque nós estamos tratando de recurso federal se não fizerem nós por aqui o faremos mas não permitiremos que essa sacanagem com o dinheiro do contribuinte continue para bancar campanha política porque curiosamente sempre perto de campanha eles criam esses projetos mirabolantes e criam cargos para poder beneficiar alguns de seus cabos eleitorais para trabalharem à vontade nas suas campanhas e também lembrar aqui que recebemos uma outra denúncia que essa foi da prefeitura de resende presidente apaz claro voltando a falar aqui já que vossa excelência mencionou o município de Itaperuna qual o nome do secretário mesmo de educação o nome do secretário de educação é o senhor Oliver Trajano Silva Barros essa é uma figura essa pessoa aí o Oliver é uma figura conhecidíssima em Itaperuna conhecidíssima por ser o braço direito do deputado Murilo Gouveia e ser o testa de ferro do Murilo Gouveia o Oliver é testa de ferro do Murilo Gouveia deputado vossa excelência trouxe à tona uma cidade que vive um mar de corrupção vou relatar aqui para vossa excelência o que aconteceu com o ex-prefeito doutor Vinícius que foi afastado do cargo pela justiça por aumentar a folha em RPA em um milhão e meio de reais um milhão e meio de reais presidente ora curiosamente quando o prefeito Alfredão assumiu a prefeitura só que Alfredão coitado não manda em nada quem manda é o seu filho o Murilo Murilo uma pessoa que não pensa no próximo por que deputado Alon Lopes ele aumentou a folha do RPA para nove milhões e meio de reais cabide de emprego cabide de emprego e no parecer do Ministério Público presidente curiosamente a maior o maior aumento foi no período eleitoral em 2022 a qual o Murilo o deputadinho concorreu a eleição de deputado e aí nós temos diversas denúncias que ele usava o RPA para pagar cabos eleitorais ex-prefeitos da região bancar sua eleição com dinheiro público foi isso que o Murilo fez junto com seu pai o prefeito Alfredão de Itaperuna para você ter uma noção deputado chegaram a ficar os funcionários estatutários de Itaperuna junto com os RPAs quatro meses com salários atrasados totalizando o valor de 24 milhões e meio de reais e aí o deputado Murilo fez de tudo para ganhar eleição de deputado comprou voto aumentou a RPA cabide de emprego e essa persona essa figura que vossa excelência atrasa a tona que é o secretário de educação o senhor Oliver nada mais é do que o teste de ferro do Murilo nada mais é do que o teste de ferro do Murilo braço direito do Murilo ou seja é detentor de tudo sabe de tudo que acontecia nos bastidores da prefeitura de Itaperuna tem domínio dos fatos tanto o Murilo quanto o senhor Oliver eles saquearam e saqueiam a prefeitura de Itaperuna são bandidos o deputado Murilo e o Oliver são dois bandidos que saqueiam dinheiro público e quando se rouba Murilo deputado Murilo Oliver quando se roubam dinheiro da saúde não estão só roubando dinheiro não vocês estão roubando vidas vidas você tanto falou do ex-prefeito Vinícius Murilo mas você é pior você é pior do que o ex-prefeito Vinícius então vossa excelência está de parabéns de trazer essa denúncia para essa casa porque muitas das vezes as câmaras municipais acabam ficando subservientes ao executivo ao prefeito vivem aquela relação promíscua do toma lá da cá para ficar caladinha mas como a gente está cansado de falar nós não temos rabo preso com ninguém nós não temos rabo preso com ninguém e todas as denúncias que chegam aqui que tiver verbo estadual nós vamos convocar na CPI da transparência parabéns pela denúncia de vossa excelência deputado e aí deputado só para finalizar essa questão dizer que nós estamos dando uma oportunidade aos vereadores para que mostrem o seu trabalho à população porque agora diante dessas denúncias eles têm obrigação obrigação de oficiar a Secretaria de Educação e pedir o relatório dessas pessoas e desses projetos presidente eu queria pedir a atenção de vossa excelência e dos anais da casa e quando a gente fala a gente tem prova a gente não fala da boca para fora a gente está vindo aqui falar por falar eu vou botar aqui um áudio do promotor que coordenou uma operação com prisão aos endereços ligado ao Murilo por desvio de dinheiro só escuta o áudio do promotor dando entrevista isso aqui foi até para a Rede Globo de televisão pessoal boa tarde a todos hoje o Ministério Público cumpriu através da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva e do Garepo mandados de prisão em endereços vinculados ao deputado eleito Murilo Gouveia e a integrante secretaria de saúde e outras secretarias do município de Itaperu uma vez que as investigações até então mostraram que havia uma utilização indevida de contratações via RPA que é o recibo de pagamento autônomo e que essas contratações nos últimos meses atingiu patamares altíssimos então ante essas informações e também de que pessoas não vinculadas à saúde foram contratadas estavam recebendo outras até nem trabalhando nós representamos ao juízo da segunda vaga de Itaperu que deferiu os pedidos cautelares pelo Ministério que foram cumpridos nessa data então presidente eu vou aqui até disponibilizar esse vídeo nas minhas redes sociais isso aqui não sou eu que estou falando não deputado Alain isso aqui é a promotoria junto com o Gaeco que através de uma operação de prisão aos endereços vinculados ao deputado Murilo Gouveia Murilo lá de Itaperu onde eles observaram e constataram um aumento absurdo no valor de RPA onde funcionários nem trabalhavam ou seja recebiam sem trabalhar recebiam para ser cabalheterais e para dar voto para o senhor Murilo então a denúncia vai ficar disponibilizada nas nossas redes sociais obrigado deputado eu quero parabenizar a vossa excelência porque depois da sua denúncia ontem no município de Resende eu também recebi hoje visto a nossa proximidade me disseram que depois da denúncia na Santa Casa foi uma correria total parece que saíram caixas de dentro da Santa Casa e essas caixas estariam sendo levadas para a casa do diretor do hospital enfim do pai do ex-diretor da Santa Casa do pai do ex-diretor da Santa Casa numa tentativa de anular as provas de esconder de eliminar as provas né então além dessa denúncia também chegaram outras denúncias dizendo que eles estão nomeando pessoas na Santa Casa para trabalhar lá em Itatiaia através de RPA por quê? porque o ex-diretor agora é candidato a prefeito em Itatiaia então vejam vocês senhores que o nosso trabalho não é fácil não bastasse toda a corrupção no governo do estado ainda temos que fiscalizar prefeituras corruptas que usam a máquina pública paga com o seu dinheiro cidadão para fazer campanha para candidatos para tirar o dinheiro que deveria estar sendo empregado na saúde para desviar o dinheiro que deveria estar sendo empregado na educação é tudo isso que a gente passa e é por isso que eles ficam irritados com a gente deputado depois ficam tramando criando armadilhazinha dando recadinho que vão fazer botar noticiazinha no jornal inventando não tentem porque vai ser ruim demais vai ser ruim demais porque nós temos muitas mas muita coisa já apurada e levantada e se vocês quiserem entrar nesse clima de guerra eu garanto que vai ser muito pior para o lado de vocês muito obrigado presidente obrigado nosso nobre deputado Alain Lopes próximo orador aqui nosso nobre deputado não havendo mais valeu deputado não havendo mais oradores inscritos a presidente encerra a sessão uma boa tarde para todos obrigado por todos que nos assistem pela TV Alérgia obrigado a todos funcionários muito obrigado que Deus abençoe e até amanhã se Deus quiser boa noite boa tarde para todos que Deus abençoe e aí o que Deus abençoe